Primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão, na Delegação do Setor Privado, Makiti City Farm, Rússia e Filipina, discute o assunto de investimento. Delegação Makiti City Farm, Rússia e Filipina, à audiência do Primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão e a Palácio do Governo, onde colhe a conva progresso econômico no investimento e a Timor-Leste. Presença do Setor Privado, Makiti City Farm, a cara que ato explora a oportunidade de investimento e a Timor-Leste. Sefe Delegação Investidor, Makiti City Farm, Rússia e Filipina, Martin Subido Hateten, e a discussão Sefe Governo, Atuatene de Agliutam, Processo de Desenvolvimento da Economia e Timor-Leste, nosso parceiro Diaco Governo, onde o investimento e a Timor, o futuro. Privilégio Tevez, Miami, pela Soro Malho, Primeiro-ministro, Senana Guzmão, Rússia Soro Mutuné, Ami Belhetan, com orientação no Inspiração Russinia, no Atuatene, com nova oportunidade de Sira, com nova desenvolvimento, no progresso econômico e a Timor-Leste. Ami, Mãe, Rússia e Filipina, no Ami, Ema, empresário, no investidor Sira, espero que a cada um bela ser parceiro diá com o Governo Timor-Leste. No Ami, a cara que agradece para o Governo Idané, no Ami, Fia, Dunicata, com a cooperação Idané, Itabel Harinação, Idanébe Diacliu, Rodi Laoba Oin. We can build a better nation moving forward. Sefe Delegação Neagradece, Rodi introduz o objetivo, visita a Delegação Niamba Sefe, Governo Senana Guzmão, Conaba Profile Companhia, Nebe Ihaona Experiência, Tinambarac e Filipina, Rodi investe a produção de energia renovável, desenvolvimento de gestão de energia solar renovável, Belesa Nulo Toro Nulo, Megawatt, ter contratos suplei ao Timor, no ralo gestão de desastre, inclui fornecimento de equipamentos, tecnologias CiraCeluc, Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL. Ato retang informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, e a canal RTTL, ranejam, botão notificação, fo comentário, no fai tuta, va media social, CiraCeluc.